A polícia chegou. Calma, eles não vieram prender ninguém. O dia de hoje é de solidariedade. Aproximadamente 15 policiais civis aqui em Marabás tiveram no hemocentro regional para doar sangue. É o que se pode chamar de polícia cidadã, como explica o superintendente regional. A polícia tem aquele viés repressivo, braço forte do Estado. Essa é uma das missões condicionais da polícia civil. No entanto, nós trabalhamos hoje com a ideia da polícia cidadã, que é essa aproximação dos populares, até mesmo para criar a ideia de credibilidade e para que a população confie e tenha empatia pelo trabalho policial. A investigadora Priscila destaca a importância da doação de sangue, tanto para os policiais, de forma individual, quanto para a instituição. Eu acho que é uma atitude muito importante, muito rica para milhares de pessoas que às vezes precisam dessa doação de sangue. Tem tanta gente por aí que precisa em várias circunstâncias, várias ocasiões. Acho que é uma honra da gente estar aqui contribuindo com esse ato. De acordo com a gerência do Hemopa aqui em Marabás, campanhas como essas são sempre bem-vindas para ajudar a manter o estoque de bolsas de sangue no hemocentro regional de Marabás. Essa iniciativa ajuda a gente a manter o nosso estoque abastecido para que a gente possa estar fazendo um atendimento transfusional satisfatório para aquelas pessoas que necessitam de sangue. Então, a gente conta muito, a gente fica muito feliz de ter esse tipo de parceria, de campanha com essas instituições e com as pessoas que comparecem aqui no nosso hemocentro. O Hemocentro Regional de Marabás precisa de mais braços como este. Afinal, são necessárias entre 600 e 700 bolsas de sangue por mês para manter o estoque do Hemopa.